Música Comecei outra partida rapaz, caiu com você? Aê gente, vambora gente, vambora hein, vambora, tudo bom com vocês gente? Eu nunca joguei nessa localização hein Esse mapa aqui eu tentarei jogar de sniper mas... Aê cara, a medição não vai se perder truta Depois eu tento mano Vem cá no cantinho, qual que é teu nome, deixa eu ver aqui Vamo pra zona de conflito Cadê você? Qual que é seu nome? Ah não né, deixa eu procurar aqui Alvos inimigos na zona de conflito Vambora gente, mandei lá Ah, quase Quase, quase que eu faleço Isso sim, quase que eu faleço Vamo lá gente, vamo lá Muito ok, fado ainda Se eu toco certinho Ai gente, que isso, mapa tá mó apelação hein Esse mapa aqui não é certo não, vocês sabem né É agora Que merda, cara Se tivesse aparecido mais alguém agora Reparem, zona de conflito comprometida Tá, deixa eu me concentrar aqui que eu só sei perder uai Costinha truta, costinha truta, costinha não truta Localização atualizada, capturem a zona de conflito Alvos inimigos na zona de conflito Ixi, os cara é ruim não hein mano, os cara é bom mesmo hein Grande bomba Matei um Agente está na liderança Vai deixar Mandando um monotone Zona de conflito comprometida, protejam a área Vambora, vambora, vambora Ameaças no perímetro Nova zona de conflito Ixi, que mané que é essa de choque aí, tá louco? Caralho, esse maluco tá com raiva de mim Olha, já tem maluco vindo por cima Hum, vai Ixi, faleci hein Se eu chegar até lá, provavelmente vou morrer no aberto aqui Ah, eu morro em todo lugar, pelo jeito Oxi Caralho Não me acertou Morreu no ar né parceiro, morreu no ar Tô vendo um inimigo Jogando granada Tem maluco vindo Tem gente aí Foi, foi, acho que foi Atenção Opa, tem maluco ali, tem gente maluco chegando Ameaças no perímetro Na zona de conflito Ixi, trocaram a gradada em mim, velho Tocou a bazooka de mim o cara ali, ó Malucou, jogou o gradado em mim Tocou a bazooka Tocou o gradado de bazooka na cara dos excrementos Não, hein não, porque aí bazooka é a apelação, pô, bazooka Eu não, a apelação desse jogo é esse, não, e aquele O cara lá tá apelando, hein Ó, tem maluco chegando Vem, bota a cara, Mr. M Localização atualizada Capturem a zona de conflito Vambora, gente Capturem a zona Capturem o seu dinheiro Já tamo chegando lá, né Problema aqui na sua Vamos lá, gente A gente, a gente tá ganhando, cara Vamos lá, eu confio Conta a zona, que aqui o mapa é tenso, velho Opa, quase Tem, tem zard, tem zard Esperto nessa, ó Matei, matei o Nossa Começou a carregar bem na hora que eu tava atirando, maluco Ô, puxa aí por cima, puxa aí por cima, puxa aí por cima Fica esperto em cima Aqui em cima do morro também, se aparece alguém em cima do morro Ixi, que doideira, maluco Essa aqui foi doida, hein Caralho, tem maluco em cima do morro, tem maluco em cima do morro Em cima do morro, ele tá regrado, em cima da gente Visão de águia online Ah, quase Boa, boa Boa truta, boa Eita, 12, essa 12 aí foi doideira, hein Tá doida, essa 12 tá daí Ô, mano, vai subir aí, ô, mano, vai subir aí Ai, cara, que doideira Eu não vou deixar Não vou deixar Quem disse que eu deixo? Quem disse que eu deixo? Jogando granada Ó Foi escolher a sua, né Facilão Aí, banguei, 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 mata Ó, vai abrir aqui Opa, tomou e nem viu como, né Desculpa, tá? Desculpa Ah, não, sacanagem de na sua zona Novos inimigos na zona de conflito Quase, puta Opa, desculpa, tá, meu querido Morreu e nem viu como, tá? Morreu e nem viu como, desculpa Olha, matei alguém aqui na granada Ah, é mole Ameaças no perímetro Tô com medo, cara Ixi, fiquei de camper Morri ainda pro maluco Vamos lá A zona de conflito vai mudar de lugar Se ele manda ir pra camper Deve ser estranho Ah, é? Mas é legal, né, cara? Aí, matei na granada Eu vi mesmo Ah, quase Depende Antinimigo ativo Zona de conflito comprometida Protejam a área Caralho, que é sendo esse mortal, droga Vambora, 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 gente Vambora, gente Tamo ganhando? Tamo ganhando, tamo ganhando Tamo ganhando pra caralho Nossa Pô, mesma coisa Vai por cima Vai por cima Tem muito jeito Ó, tem maluco em cima já Ah, esquece O maluco me explodiu aqui Ixi, essa aí foi apelação, né, mano? Isso é louco Deselegante Deselegante tá saindo os maluco Ai Isso aí Sniper Porra, velho Eita, tomei de sniper Esse maluco aqui nem pegou Nossa Ai meu Deus do céu, velho Eu quero perder não, gente Vambora, vou ganhar isso aqui Matei e morri Olha só aquele deselegante É, não É, não deu Ó, meu sobra Ó, tem maluco chegando Vai O cara lá em cima Matando todo mundo que passa, ó Alvos inimigos na zona de conflito Matou na coronha Ah, não Ah, não Não conseguiu, né Flito realocada Jogando granada Ixi De novo Matei o cara onde ele tava bocado Fiquei onde ele tava Matou Tamo ganhando terreno Continua Ó, na moral, traga Deixa eu dar defeito Opa Opa O maluco que brota Ah, velho É Arma pelona demais, hein Tá louco, João A zona de conflito vai mudar de lugar Atenção Aí, ó O maluco na janela Ah, vai tomando Piciado, caralho O cara me choqueou, cara Ganhamos Ganhamos, ganhamos, ganhamos Chama E aí, mandei solicitação pra você, cara Aceita lá Vou aceitar, rapaz Pode crer É, nóis Tem que esperar sair do bagulho pra aceitar a solicitação Bora, tu Olha Opa Liberei um trem aqui, trota Não sei o que que é Mas liberei Aceita o teu pedido aí Aceita o teu pedido aí Aceitou? Aceitei Vê aí, vê aí, mano Então sai aí Para de carregar que eu vou te convidar Pra você estar no grupo Para aí Cancelar Não tem como convidar Não tem como convidar Esse modo? Ah, então bora ficar Não tem como convidar Então vamos pro cara Fazer o quê? É, tipo Tu convida e ele não aceita Simplesmente Ué, por que não? Sei lá Por acaso ele não foi com a nossa cara? Tipo Tu convida, o cara entra E quando vai começar a partida Vai Não tô entendendo Isso aí é deselegante Você sabia, né? Isso aí não é certo não Não é certo mesmo Queria jogar pro meu amigo Não posso Pô, sacanagem, mano Ah, que isso, ah Pô, sacanagem